Platino, certo tá bom Platinovski, olha só, hoje é quarta-feira né bem, e vou fazer uma mágica com a base desse Platinovski aqui Vamos fazer ela desaparecer Platinovski, de uma hora pra outra ela tá aqui, de repente já não está mais Então vamos lá, lá vai o Alfa bem, já correndo pra frente a base do Platinovski, já usa o planador, vamos lá pra cima Porque pra baixo é contramão bem Platino, cheguei na sua base Platinovski, já chega metendo bomba o tropa, não chega nem pensando em nada Vai meu Deus, coloca a buga logo Vai, 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 10 bomba, ah vamos, Platinovski Cuidado que explode bem Olha, tá com a mochila cheia de fogueirinha Tropa, eu vi muita gente perguntando, Alfa, pra que tanta fogueirinha até agora, não entendi ainda Tropa, tem muita fogueirinha pra quê? Pra poder travar o luz, tá Eu já fiz um vídeo aí pra, ensinando vocês como, ai meu Deus, tava aberto em cima Ah vamos Bom, mas não tinha como eu colar e dar por cima, senão eu ia tomar dano, né bem Ah vamos Meu Deus, meu Deus, explodiu ainda Ah, ele tava explodindo sim, é bug né Let's day bugs Ó, o Platinovski tá online, eu achei que ele não tava online não Ah vamos Já explodiu, já explodiu a porta junto, opa Ó, colocou o rastrador, boa Platinovski Usou a cabeça, ah, quebrou o trem, agora ferrou Errou não, bem, é só usar a cabeça Oi Platinovski, tô te vendo, ele libera dano, libera dano na parede, né bem, porque no Platinovski ele correu pra dentro Eu e vou ficar aqui fora do lado, Alfa vai me matar, eu vou correr pra dentro da minha base Já já acabou o rastrador da base, quer dizer, acabou a munição do rastrador Vamos fazer o que, Dropa? Eu vou usar a munição, ó, eu tenho um carro aqui de reserva ainda Tá com 30 horas, galera, faltam duas horas, oi Nossa, não é possível que ele vai mudar o rastrador bem na hora Nossa, morreu na bomba ainda, Platinovski, não respeitou o Alfa bem Ah, meu Deus, que isso? Olha isso, Dropa Vamos ver de novo Tá, eu tava no canto Ih, morreu Explodiu o Platinovski, olha minhas tripas voando lá Meu Deus do céu Bom, Dropa, eu não sei se foi bug isso daí, enfim, eu tava no cantinho da parede, então pode ser que tenha pegado dano ainda Apesar de que eu coloquei a bomba bem longe, né, Dropa? Mas vamos tentar esconder a C4 aqui, ó O luxo tá travado, né? É por isso que tem muita fogueirinha, Dropa, tá vendo? Pra quem não entende, né? Tem muita fogueirinha, por quê? Porque enquanto eu morro, ele fica fabricando fogueirinha, não fica fabricando bomba Então na hora que o Platinovski me matar, ele não vai pegar bomba Ele vai pegar somente as fogueirinhas, tá bom? Quando eu quero fabricar bomba, eu vou lá e mudo, né? Tira a fogueirinha e coloca a bomba Então eu nunca vou perder bomba, tá bom? É por isso que ninguém nunca perde bomba Bom, galera, eu fui na base, voltei E olha só, o Platinovski ainda tava aqui, né, Bem? É por isso que eu falo, né, Dropa? Desistir é pros fracos, Dropa Desistir é pros fracos Jamais desista, Bem? E fala, ah, mas eu farmo, farmo, eu não consigo, faço uma base ali Hoje, amanhã eu já volto e tomo um raid Galera, é uma coisa que tem que fazer na sua vida, Bem? Jamais, ó, até a C4 tava aqui ainda O que que ele tava fazendo? Tava preocupado em reconstruir a base Nem se preocupou em vir aqui Em pegar o Lucha aqui fora, né, Dropa? Ele viu que eu morri também Ou pode não ter visto, né? Às vezes apavorou Nem viu que eu morri na bomba Mas vamos lá, vamos dar uma organizada aqui agora na mochila Vamos encher bem a vida Olha, agora eu tô com roupa full ferro e o peitoral de estilo, né, Dropa? Eu tô preparado aí pro drop da medalha, tá? Ó, ixi, nossa, tá aberto aqui em cima Ó, isso aqui que não deveria ter feito, ó Acabou a munição Acabou a... Você já libera, libera 32, 32 Chuva 32 Platina, respeito, Alfa, Bem? Lá vai o Alfa acordando pra esquerda Pulou pra base o Platinowski E ele dando a liberação, Bem? Nossa, ó Isso aqui, galera, ó Pensa Você não usa uma arma sem uma roupa, galera Usa uma SMG, então Já que você não quer usar roupa Ó, deixa eu aberto aqui, ó Não faça isso, Platinowski Meu Deus do céu, deixa a coisa encadeada Lá vem, ó O ratador de novo Pro seu azar, Platinowski Eu tenho bomba para subir o seu rastreador Ele já deve tá faltando uma bomba só, né? Se ele não restaurou o rastreador Oi, bem Você tem liberado, liberado Ajuda, doida Achei, não respeito, Alfa, Bem? Já querendo mudar o rastreador na cara do Alfa Mas não vai mudar o Platinowski Porque o Alfa vai quebrar o seu rastreador Faltando uma bomba só, Bem? Uma bomba eu quebro o seu rastreador, Platinowski E você vai ver só o farelinho dele Ele deve tá apavorado agora E é o que eu falo pra vocês, galera Não apavora O que que ele tem que fazer aqui, ó? É só abrir a porta A porta aberta Olha o que que ele tá preocupado Fica correndo em volta da plaza sem fazer nada Não vai fazer nada Olha aí, quebrou o rastreador Acabou, não tem mais rastreador na base Provavelmente o Zota deixa assim É, blá, blá, blá Platinowski Tá engasgando, Bem? Platinowski Tá engasgando com o farelo da base do Platinowski Ixi, deixou aberta a porta Aí, ó Olha a cagada, olha a cagada Ele libera, libera Platinowski, respeito, Alfa, Bem Platinowski, sua base é minha, Platinowski Já mete um voo da C4, né, tropa? Não tem TNT Nossa, tinha que raidar aqui, ó Ai, meu Deus do céu Aí, ó Também não tinha cabeça, né, tropa? Ia gastar menos bomba Ih, show Ó, as lendas dormindo Então, libera, libera Chuva de 30 Meu Deus do céu, 57 É o Cap, platinowski Respeito, Alfa, Bem Meu Deus do céu É o Cap, platinowski Que dormindo, já tá sonhando Vai acordar na praia, Bem Não tem mais base Ih, fabricou mais duas C4 Que não era pra fabricar Já Bomba, olha Não vai usar C4 aqui, não, Bem Já coloca o Blá, blá Esse negócio azul aqui no chão, Bem O que que ele explodiu ainda? Oxi Agora, pof Tome É pof mesmo Que já vai mais uma C4 ali na testa Agora, se não explodiu Eu vou meter umas 3 C4 ali, tropa Platina Sua base é minha, platinowski Era uma vez a base de platinowski, né, tropa? Só tampar aqui agora Ó, entrou dentro da base Primeira coisa Quebra a porta Coloca a parede Ou coloca a sua porta Coloca o seu cadeado ali E vai procurando o camo, né? Eita, nóis Tem mais loot aqui, meu Deus do céu Obrigado pelo presentinho, platinowski É ruchador de servidor, tropa Olha só Até no furo os caras ruchas Os caras Olha aqui, ó Tá vendo? Cama no meio do nada, ó Vamos começar a juntar o loot igual, né, tropa? Eu vou falar pra vocês, tropa Tá vendo? No meio da base Tinha o quê? Tinha cama escondida É por isso que você tem que quebrar a porta E colocar a parede E sair procurando cama Por quê, tropa? O cara pode nascer ali Em algum lugar que tem loot escondido E uma cama E o cara vai e pega a arma lá que tá escondida Nasce na cama dele Pega a arma que tá escondida Vem e te mata Coloca uma bomba Raia do seu gabinete E pega novamente a base E aí você fez o quê? Farmou à toa Gastou bomba à toa À toa, bem Porque o cara vai recuperar a base E aqui mais uma vez, né, tropa? Coisa que eu não sabia, né? Eles rusham até mesmo no furia Que é três dias de servidor Os caras ainda rusham no furia, tropa Vamos fazer o seguinte, galera Vamos começar a levar esse loot aqui agora Vocês podem ver que tá 30 horas no servidor 31 horas, né? A medalha cai no servidor furia Com 28 horas, tá, tropa? Então não compensa você ficar mais guardando loot Essas coisas Eu vou levar somente madeira Pedra e ferro, galera E aí o loot de hard, né? Bem, algumas coisas que eu vou triturar também Pra comprar rastreador Comprar arma, essas coisas E o resto eu vou deixar tudo aqui Aqui mesmo, galera Vou epar isso aqui Vou deixar o loot tudo aqui, tá? Ó, ferro Vou levar a sulfur Pra fazer mais bomba Vou dar uma travada nos loot aqui, né? Essas munições de 9 milímetros Eu vou tentar levar tudo, galera Tentar, né? Vou levar tudo Porque eu quero fazer o L, né? Eu quero fazer o L com essas munições Vou ir fazer o Avenger também, né, galera? Com a SMG Eu quero ver quantas munições eu vou gastar Provavelmente gasta umas 500 munições, né, galera? De SMG aí 9 milímetros, né? No caso Se for com a SMG Vai gastar um pouquinho mais, né? De fama eu já fiz o teste Gasta, se não me engano 450 Ó, beleza Vou pegar o chassi Que eu vou fazer carro Começando a dropar a munição E pegando o loot Opa, bamba Ó, refinador Tá precisando muito de um refinador, tropa Muito mesmo Caramba, não vou precisar levar mais Ah, é mesmo, tropa Falando nisso Eu não vou precisar levar cartão mais, não? Mas eu vou levar esse aqui, ó Vou triturar eles Vou precisar de muita peça, galera Tem muita coisa pra aprender ainda Ó, mas se eu for aqui no chão Pera, eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que levar esse loot pra base Depois eu volto pra buscar o resto Porque senão vai dar muito loot, galera Não vai ter onde colocar esse loot todo A Famas Galera, uma dica pra vocês, tá, tropa? A Famas Ela tá mil vezes melhor do que a SMG, tá bom? Não usa mais SMG não, galera É Uzi, né? Não use Não use Olha que coisa mais esquisita Não use mais a Uzi Você entendeu, Platinovski? Eu não entendi bem Meu cérebro agora bugou Resetou aqui, Platinovski É pra não usar mais essa arma Com o nome de Uzi Pronto, eu acho que vocês entenderam agora, né, tropa? Por quê, galera? Antigamente essa arma Ela era a melhor do jogo, galera A Uzi, antigamente Ela era até melhor do que uma M4 Uma AKM, né? Pra quem tinha planador, é óbvio, né, tropa? Como eu falei pra vocês Quem tinha planador fazia o quê, tropa? Pegar uma Uzi ali com 60 munição 65 que fica no pente Principalmente se você tiver os talentos upados Ela fica com 70, né? O talento upado E mais o pentezinho aumentado que você coloca nela Fica com 70 munição no pente, galera Galera, então você tem 70 tiros Até descarregar a arma Imagina, você com o planador Pula nas costas do Platinovski ali Full Steel com M4 Você mata o cara tranquilamente, galera Você não precisa nem de roupa, de nada Só uma Uzi, né? Mas Depois que atualizou, né, galera Obviamente O Leste tem que dar um jeito de estragar alguma coisa Quando alguma coisa tá boa no Leste Os criadores do jogo Eles tem que estragar o jogo de alguma forma, né, tropa? E foi o que eles fizeram Atualizou o jogo E ferraram com a vida da Uzi, né, bem? E agora, galera Na verdade, eles nerfaram as duas armas, né? A Uzi e também a Famas Só que a Famas, galera Eles não estragaram tanto, né? Quando estragaram a Uzi, tá, galera? A Uzi, ela tem um pouquinho mais de munição Porém, de qualquer forma Compensa mais você usar a Famas, tá? No começo também, galera Outra arma que não compensa você estudar, né? Eu falo pra vocês Galera, não aprende de forma de SMG SMG, galera A partir do segundo, terceiro dia Você acha ela em tudo Quanto é caixa de arma que você procurar Tá bom? Então não compensa você estudar SMG também Mesmo que seja no início do servidor, tá? Nossa, quebrou o... Estreco azul Que esqueci o nome de novo Platino Tá esquecidinho, bem É as pingas, né, Platino É as pingas Quarta-feira, né, bem? Já vem Já chega a dar o cheirinho, já, né? Mas é isso aí, então, tropa Olha só Virando farelinha A base do Platino E agora o Alpha tá com fome, né, bem? Vamos comer o farelo da base do Platino Com farinha, né? Platino Sua base é minha, bem Tchau, obrigado Fui! Amanhã tem mais